Fala de novo, você falou, porque ele saiu baixo Estou cego, moro na rua, estou cortando o cabelo para estar mudando de aparência Estou procurando serviço, porque não quero ficar nessa vida Preparei da mulher faz seis meses Estou longe do meu filho, acabei parando na rua E quero arrumar um serviço para estar procurando estar melhor na vida Não aguento mais essa vida de rua Fala que você mora no albergue Moro no albergue, em reforma Não tem como tomar banho Pensar de ficar passando fome já no meio da rua A verdade está pequena, os outros estão humilhando Um pouco que ajuda Graças a Deus que essa moça está me ajudando Que Deus toca no coração de todos nós Obrigado, eu posso brincar no YouTube? Pode, pode